Olá, tudo bem com você? Eu sou Tereza De La Role do canal Tudo Caminhando de Bom para Melhor e hoje eu quero falar com você mulher, moça, adolescente, jovem você sabia que você foi criada a imagem e semelhança de Deus? Em Gênesis no capítulo 1, no versículo 27 diz Criou, pois, Deus o homem, a sua imagem e a sua semelhança Criou, pois, Deus a mulher, a sua imagem e a sua semelhança Isso significa que você mulher é inteira, é completa, é maravilhosa Uma das criações mais maravilhosas de Deus, se não for a mais Acredito que seja, né? Porque nós mulheres somos super maravilhosas mesmo, super capazes E você, mulher, precisa acreditar nisso Não importa o seu problema, não importa a sua situação Não importa as circunstâncias que você tem vivido Você tem que acreditar nisso Que você é muito mais maravilhosa, muito mais capaz do que você imagina ser E principalmente do que as pessoas ao seu redor fazem você acreditar Certo? Vamos lá então? Quando Deus criou a mulher, ele a criou a sua imagem Perfeita, maravilhosa Como só você, mulher, sabe ser Grave em sua mente, em seu coração Que você é uma pessoa criativa, inteligente e racional É por isso que você foi criada à imagem de Deus Você sabia que você é o reflexo da glória de Deus? Esse é o significado de ser criada à imagem de Deus Você reflete a imagem de Deus às outras pessoas Todas as vezes que você transmite amor Pratica um ato de bondade e é capaz de perdoar Demonstra um pouco mais de paciência e cumpre seus deveres fielmente As outras pessoas sentem a presença de Deus por seu intermédio Você sabia que foi criada para viver em comunhão com Deus? A nenhuma outra criatura foi concedido o privilégio de ter comunhão com Deus Se não o homem, se não a mulher A criatura que mais se assemelha a Ele Já que você é o reflexo da glória de Deus Aconselho você a fazer o seguinte Primeiro, decida-se nunca se preocupar com seu autoconceito Alegre-se no conceito que Deus tem de você E na sua semelhança com Ele Segundo, decida-se nunca se criticar ou sentir-se inferiorizada Mas alegre-se por ter sido criada de forma assombrosamente maravilhosa Conforme está escrito em Salmos 139, 14 Mulher, você é maravilhosa Você que está me ouvindo É maravilhosa Assombrosamente maravilhosa e foi criada dessa forma Terceiro, decida ter um relacionamento mais profundo com Deus E alegre-se por Ele, Deus, estar perto de todos aqueles que o invocam Salmos 145, 18 Isso significa que Deus está perto de você Quando você invoca Deus, Deus está perto de você E cuida de você Você pode sentir isso? Quarto, decida brilhar o caminho da fé Que talvez você não compreenda E alegre-se na promessa de que Ele está perto E de que dirige o seu caminho Quinto, decida viver o novo ano como filha de Deus Que você é Por meio de seu filho, Jesus Cristo E ser o reflexo da glória de Deus E alegre-se por ter sido uma pessoa escolhida por Deus E por seu nome estará rolado nos céus Lucas 10, 20 Sexto, decida passar todos os dias desse ano em comunhão com Deus Através da oração e do estudo da sua palavra E alegre-se na força que Ele te dá diariamente E na esperança que Ele oferece para todos os amanhãs Sétimo, decida refletir a glória de Deus E alegre-se no seu amor Um forte abraço no seu coração Tereza Dellaroli do canal Tudo caminhando de bom para melhor Se você gostou do vídeo Curta, compartilha Ative o sininho para receber as notificações Tchau Beijos no coração Tchau Tchau